Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiyomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Os quatro imperadores Não se aliados nem inimigos fazem o que querem Notórios e poderosos, todo o mar temer Quatro territórios, se entrar não ter a volta Certeza que entrar na grande onda Tô expiratado. Para o corpo, barabara, rua. O trono e a riqueza me chamam, mas antes eu vou Me vingar do ruivo, porque agora eu irei até o fim Seguindo minha rambla, só pro mapa encontrar o x, sou idiota Confiança patética que vem em mim, não importa com os meus Governo. Governante de total é de tão não Não mexa com minha família Então sentir a ira Dizem o que prometeu O que manda nesse meu sonho O que manda nesse meu sonho Eu não vou deixar encostar em algum terapê O que irá, dormirá, esse mar seria eu Pois eu sou o imperador Eu não vou deixar encostar em algum terapê O que irá, dormirá, esse mar seria eu No fundo o que eu mais queria Sempre eu fui ter uma família Debilidade é virar idade É encostar no ex Irã de barco branca, móvel e todos os mortos É unidade, é dançante da luta Fugir e querer Poder, nem segue o poder Gente, a cura, cura no meio Deixa o mar tremer Mais triste, como pode matar o irmão? Lançar de pensão, combina Na escuridão O sonho de ter uma família Paz sempre foi seu Pela Yami, Yami Nome, sim, eu matei o irmão Tudo pelo meu sonho Todos aqui verão Que o mundo será engolido Pela minha escuridade E você, como acha que pode me deter? O sonho das pessoas não tem fim Você, pai, o próximo será você Sua curva não me derem pra mim Não posso permitir Que você faça isso Como um pai falha é a sua Mas sentir não é a sua Sou o homem mais forte do mundo Sem bem do que ser capaz Vocês não passam daqui Não podem ser do retira Gente, Yami, Yami, Nomi Você é a única pessoa Que eu nunca te amarei de fim Como se eu me importasse, velho, vou aqui Pra você que é aquele Espera, espero que saiba de Sonhos das pessoas não tem fim 267 golpes de espada Sete e perder os balas 46 de carão Tudo isso que foi necessário Pra me matar minhas costas não tem um arranhão Tiver esperança Só em cada um resiste Ouçam com atenção O ABC exerce Essa é a A nova era Sem entrar no meu mar Ter a guerra Então não vou deixar E cuscar em algum dia Quem irá dormirá Esse mar sem eu Pois eu sou o imperador Então não vou deixar E cuscar em algum dia Quem irá dormirá Esse mar sem eu A criatura mais forte da terra Caio todas são feras Moleque, prepara Você mexeu comigo, então é guerra Eu quero saber onde está o Mugiwara O ano é minha Morte e sangue A todo rebelde Excesso a ruína Estão pelas ruínas Para, para E não ousa machucar Meus amigos Como um rumo Elefante grã É hoje que você cai, caidou Mesmo que eu morra Eu vou proteger essa terra Mexeu com um ano E do you want Saiba que declarou guerra Se a guerra me enfrenta de novo Essa geração tá com nada Você ia ser rei de guerra Eu vou ser rei dos piratas E os escravos desse ponto É hoje que isso não acaba Não pode parar de sofrer Cala porque a Mugiwara Então você tá guiaçado com o mundo No Red Rock Isso é por um ano Eu não consigo entender como Que esse é o gol Se eu te quiser Mas não é só que eu Só vi os seus caras Já quis um viagem de merda Com a sua vida que tem grande Mas eu me enganei Você é só um garoto Nunca será um rei Então me escutei em tudo Eles positaram sua fé Eu simplesmente erraram todos No final estou de pé Eu vou que o ar está morto Esse é o meu que faz Verdade, não me tens deus Sabe que você não vai Pular coisa contigo é divertida demais Você vem depois em que você é forte Mas, mas, mas Toda a gente se espertou Saiba o raqueiro e se estou Você ainda não tem poder Pra conquistar o mundo Pra cacete ou embora Respondar o amor que eu era Não é só o amor que terá Pra ser o rei dos piratas Será a sua baeira Se entrar no meu mar Será que era? Então não vou deixar Encostar Em algum dia não Que irá Dominar Esse mar sem eu Pois eu sou O ideal Conto Não vou deixar Encostar Em algum dia não Que irá Dominar Esse mar sem eu Amor Eu E Eu E E Obrigado.